Salve meu amigo que está assistindo, nesse vídeo aqui nós vamos falar o seguinte A Cross 650 é uma moto boa pra garupa? Olha como é que esse rapaz passou nessa escuta, é a milhão gente, ó Ultrapassando pela direita e... Tá certinho, é eu que tô errado Então, falando aqui propriamente dito, será que essa é uma moto boa pra garupa? Talvez se você for mais experiente de moto, você vai até falar assim Moisés, não existe moto boa pra garupa Eu vou até concordar em partes Mas eu vou falar aqui da minha experiência pessoal Lembrar, se você gosta de moto e viagem, já inscreva no canal Me dá essa moralzinha que eu estou pelejando pra chegar nos 10 mil inscritos Você pode me ajudar, beleza? Bom, falando do assunto, se a moto é boa ou não pra garupa Eu tenho essa moto aqui, essa Cross 150 e uma CB500 Mas em pouco tempo também eu já tive uma Titan 2014 E tive também um Anel 125 Basicamente, se eu fosse falar qual que é a melhor delas pra garupa A CB500 Minha namorada fala que já cochilou Chega a falar que já cochilou Na CB500 De tão confortável que é Anel é a menos indicada, né? Mas essa daqui é um bom intermediário Entre aí uma moto baixinha e uma moto mais potente Se a pessoa que você for carregar for uma pessoa magrinha, né? Uma pessoa pequena, leve De preferência uma mulher É muito tranquilo, cara A moto atende e atende bem demais da conta Quando você coloca até um homem pequeno na sua garupa Ela vai Razoavelmente vai Agora, quando você coloca um homem, meu amigo Quando monta aí dois homens do meu peso 100 quilos nessa moto Ah, meu irmão Chega a dar dó da moto De toda forma Como eu disse Não há uma moto muito boa Que seja, digamos, excelente pra garupa É... Eu falei da CB500 Mas é uma moto cara, né? Não é a realidade de muita gente Essa daqui atende aí razoavelmente bem Atende razoavelmente bem, né gente? Principalmente se você não for carregar com tanta frequência Como também acontece comigo Eu, quando eu vou carregar garupa Geralmente é pra chácara da família que tá 35 quilômetros E eu passo até por estrada de terra Eu carrego a namorada que pesa menos de 60 quilos Então não tem estresse É muito tranquilo É muito favorável E você que está assistindo Você já passou por alguma situação engraçada Carregando garupa Na sua motocicleta Ou até mesmo com a Crosser Qual é a sua percepção da garupa? Me fala aqui nos comentários, beleza? Um abração